Essa é uma unidade que atende todo o Bom Retiro, Santa Maria, o Ilhéu, são uma população de cerca de 15 mil pessoas. É uma unidade que já existe há muitos anos, há pelo menos uns 30 anos e tinha um prédio que já estava bastante antigo, sem condições de funcionamento adequado. Nós fizemos essa obra que ampliou em muito o espaço de atendimento, vai permitir um atendimento de maior qualidade, totalmente climatizado, acessibilidade, atendendo a todas as normas da vigilância sanitária, de segurança. Então um grande salto de qualidade para toda a população aqui do entorno. Eu sou auxiliar de enfermagem, trabalho nessa unidade desde o ano de 1992. Unidade excelente, onde a gente conheceu muita gente, muita gente que já chegou e já saiu. Aqueles colegas que a gente não esquece nunca. A realização de um sonho, porque nós estávamos em um ambiente pequeno, poucas salas, tudo ali pequenininho. E de repente a gente vê um projeto tão grande e tão bem feito, tão bem elaborado. Isso para a gente é tudo, é uma expectativa de coisas novas.